Vitória, capital do Espírito Santo, erguida sobre uma ilha cercada de belezas naturais. Colonizada por portugueses e dona de um importante patrimônio histórico e cultural, terra de riquezas. Entre as capitais, somos a primeira em renda per capita e a segunda em IDH. Para a ONU, a quarta melhor cidade para se viver no Brasil. O Instituto Federal do Espírito Santo integra a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Possui cursos em vários níveis de ensino, além de desenvolver pesquisa e extensão. São 19 campi em funcionamento e 34 polos de apoio presencial para a educação à distância. Vitória e o IFES esperam você na Conferência da Federação Mundial de Colégios e Politécnicas, a WFCP. Convidamos todos para conhecer de perto o trabalho do nosso Instituto e de toda a Rede Federal. Queremos fortalecer as parcerias com instituições do mundo todo, que trabalham com objetivos similares aos nossos. De formar profissionais e cidadãos que fazem a diferença em suas comunidades. Nos vemos em Vitória!